Nesse Junho Vermelho, a conscientização sobre doação de sangue não pode ficar de fora do Papo Alespe. Qual a importância de campanhas como o Junho Vermelho? A campanha do Junho Vermelho, ela vem juntamente pela comemoração do Dia Nacional do Doador, no dia 14 de junho, e também anexada juntamente com a chegada do inverno. Por quê? Com a chegada do inverno, muitas pessoas acabam ficando impossibilitadas de realizarem a doação, justamente por estarem inaptas. Então, muitas vezes, os doadores estão com gripe, covid, hoje em dia, também muito popularizada a dengue, onde inapta o doador por muito tempo. Então, a campanha do Junho Vermelho, ela vem justamente por isso, juntamente para comemorar o Dia Nacional do Doador de Sangue, e também auxiliar com a chegada do inverno, a campanha do Junho Vermelho. E o que já está sendo feito para aumentar o número de doações? Então, existem vários meios de se comunicar com os doadores, trazê-los até o Banco de Sangue, seja pelos hospitais, pelas agências transbucionais, seja campanhas realizando com empresas, faculdades, instituições, entrevistas, palestras, ministrando palestras em empresas, tudo para somatizar e conseguir engajar e sensibilizar ainda mais a população com a campanha do Junho Vermelho para a doação de sangue. Quem pode doar e quais são os procedimentos? Pode entrar no nosso site, no doisanguedoivida.com.br, lá vai estar apresentando todos os nossos telefones, endereços, horários de atendimento. Aqui a gente funciona de segunda a domingo, das 7 horas da manhã até as 18 horas da tarde, é por ordem de chegada, mas caso queira realizar o agendamento, pode entrar no nosso site, pega o nosso telefone, entra em contato conosco, que a gente realiza o agendamento. Quem pode realizar a doação? Primeiramente, precisa estar em boas condições de saúde, estar pesando acima de 50 quilos. Se estiver apresentando sintomas de gripe, é necessário aguardar 7 dias após o último sintoma. Se estiver apresentando sintoma de covid, é necessário aguardar 10 dias após o último sintoma. Dengue, é necessário aguardar 30 dias após a cura. Caso seja dengue hemorrágica, aguardar 6 meses após a cura. Se tiver realizado tatuagem, micropigmentação, piercing, é necessário aguardar 12 meses após realizado o procedimento. Endoscopia, colonoscopia, qualquer procedimento endoscópico, aguardar 6 meses após realizado o procedimento para conseguir realizar a doação de sangue.